Música Nada, filho Muito trabalho, seu meia-noite Muita quebra de demanda, moço Sim, ele falou Muita gente fazendo maldade Engraçado como é que pessoas Se preocupam em fazer maldade pros outros ao invés de olhar pra própria vida 70% creio, até mais nos pais de santos, só fazem maldade Percebem a missão De A missão da caridade E acabam fazendo completamente o oposto Esses daí Vão pagar caro Vão pagar muito caro, moço Bom, mas E, seu meia-noite E como o senhor já comentou comigo Antes, mas eu vou tocar nesse assunto de novo Já que entramos no começo da conversa assim É... E a família espiritual deles? Como se manifesta quando ele tá fazendo isso? Moço Se você já viu na literatura espírita, tem muito disso É... Determinadas pessoas que começam a enlouquecer De não haverem, digamos assim Uma... Um equilíbrio Dentro do espiritual, moço É muito importante para o médium, moço Primeiro momento Que tenha equilíbrio Que tenha sabedoria, moço Pra... Pra lidar Com as entidades Pra lidar com a mediunidade Que a mediunidade, moço Pode enlouquecer a pessoa Sim Entendeu, moço? Então tem que estar Sempre com a coroa cuidada E sempre Uma... Digamos assim Com equilíbrio emocional Psicológico, digamos assim E com equilíbrio físico Pra trabalhar, moço Senão você não consegue Entendeu, moço? Salve, Laroê Salve, minha noite E mais do que isso, moço A mente dessas pessoas Principalmente quando Utilizam a mediunidade Pra esse fim Tendo... Ou elas se sentem confortáveis Porque, digamos assim Estão alinhadas Àquela energia Ou senão Acabam tendo vários tipos De... Desequilíbrios psicológicos, moço E até mesmo Pode ir à loucura também Até mesmo porque, moço Até o trabalho De magia negra É sempre reenvidado Pelas energias Pelas energias de luz Pelas energias de paz, moço E quando essa energia vem A pessoa apira Enlouquece Entendeu, moço? Sim, imagino que seria Digamos assim Como eu... Vê se eu posso colocar Dessa forma E mais do que isso, moço Esse tipo de pai de santo Nem sempre trabalha, moço Na... Em caridade ao outro Mas sempre A benefício próprio Esse é o maior erro dele, moço Seria como se fosse Uma grande sombra Que vem e é... Dissipada por uma grande luz E aquela que está na sombra Não recebe bem aquela luz E sofre essa... Perfeitamente Perfeitamente, moço Porque às vezes é difícil Para quem está começando Seu Meia Noite Ter esse entendimento Por quê? Ele sabe que ele é amparado Por toda uma gama De espíritos De lei Da luz Inclusive que eu posso falar assim Que tudo é perfeito Mas que Quando ele vê Alguém Uma informação como essa Que o senhor passou Tendo entendimento Que semelhante Atrás semelhante Ele... Às vezes pode faltar Compreensão a essa pessoa Do porquê Que a família espiritual Não influi Para que isso não aconteça Tem casos, moço Que às vezes os guias Podem interferir Tem casos que não Sim, eu entendo Entendeu, moço? Sim É... Seu Meia Noite Tenho aqui Uma pergunta Na verdade Duas perguntas De um irmão Abraão Rodas Que falou que tem Aprendido muito com o senhor Graças a Deus Sim Ele falou Que já ouviu o senhor Falar em outros diálogos Que a... A mente é como se fosse Um sentimento Um sentimento Incompreensível Para nós Sim E pediu Se o senhor Poderia Falar um pouco mais Sobre isso Sim, moço Na verdade Muitas das coisas Que vocês sentem O condicionamento Que vocês possuem Estão inconscientes Em vocês, moço A ideia é justamente Vocês terem consciência Desses condicionamentos E consciência Daquilo que acontece Ao redor de vocês Essa única coisa Vocês têm que fazer Aqui, moço Posso Eu posso até Colocar um adêndumos Dizendo assim Que trabalho Mediúnico Não salva ninguém Até mesmo Porque, moço O trabalho Está sendo pago Qual é o retorno Do médium Após ele fazer O trabalho, moço A reforma íntima Sim Esse é o pagamento Pelo trabalho Mediúnico Então, moço Todo médium Que Que se envolva Não é Seja o trabalho De banda Seja o trabalho De espiritismo Ou seja Qualquer outra coisa Ele é Obrigado A fazer Reforma íntima Até mesmo Porque, moço Sabemos muito bem Que A necessidade Da reforma íntima Está Completamente Atrelada Com a qualidade Do trabalho Mediúnico Sim Além do mais Se você trabalha Você tem que receber Correto Então Isso forma Um equilíbrio Não é, moço? Sim Então, perfeito Então, esse médium Acaba tendo Várias orientações De como melhorar Tanto psicologicamente Como espiritualmente Como fisicamente, moço Afim de trabalhar Entendeu, moço? Sim É uma verdade Como eu posso dizer assim Muito nítida isso Exatamente, moço Então É necessário Que O tom do equilíbrio Para se manter O trabalho harmonizado, moço E principalmente Receber a intuição Dos guias Diga a esse moço Ou melhor Eu digo a esse moço Que sempre Quando acontecer Alguma coisa com ele Ele perguntar O porquê daquilo Esse exercício Do porquê, moço Vai chegar Um dado momento Que essas respostas Virão automaticamente Na mente dele, moço Claro Então assim, moço Vamos supor Ah, mas eu estou passando agora Para um momento financeiro Muito difícil Por quê? Que eu tenho que aprender Com isso Qual é o meu apego Nesse momento Entendeu, moço? Isso bem é muito importante Justamente Para a reforma E é claro Obviamente Para a expansão Da consciência De cada um Se vocês desencarnarem Com um pouquinho A mais de consciência Já é Já deram É Digamos assim Já subiram Alguns degraus Entendeu Sim Larue Larue Graças a Deus Essa evolução Digamos assim Ela se faz necessária Para todo mundo Porque Se não evoluir Dessa forma Que o senhor falou A gente pode dizer Que foi uma Enganação perdida Moço Tem até ateu Que faz isso Sim Então porque Um bandista Não pode Entendeu, moço? Sim Problema Problema, moço De muitos babalichá Por aí De muito pai de santo De muito médico É que eles se apegam A conceitos Que existem Dentro da própria Umbanda, moço Uma vez Foi dito Para esse filho Aqui De seguinte forma É O vazio Porque Vocês sabem Que no budismo Quando você Faz Meditação Você entra em contato Com o vazio Certo? Sim Esse vazio Ele te preenche De tal forma É um preenchimento Digamos assim De vazio, moço E Esse vazio É teu próprio espírito Porque Deus é vazio Deus é nada Se Deus é nada Ele é vazio, moço Então O que acontece? Você entra Nesse contato Com esse divino Não existe esquerda Não existe direita, moço Não existe nada E assim Você pode caminhar Tanto no paraíso Como no inferno Que é a mesma coisa Entendeu, moço? Sim Então É muito importante Esse trabalho Justamente Para vocês Alcançarem isso É difícil Principalmente Quando vocês estão Limitados Na carne humana, moço Tem coisas que vocês Não conseguem fazer ainda Mas um dia Vocês chegam lá Claro É Claro É É tentadora A ideia De conseguir Transpassar Trans Vou usar a palavra Transcender Essa limitação mental Porque pelo menos Aos meus olhos O grau de Por uma meditação Muito simples Você já consegue Atingir uma certa paz Agora Tendo colocado Dessa forma Que o senhor passou Realmente deve ser Imagina a gama De conhecimento Digamos assim Transcender Essa questão De você não precisar Se preocupar Ou se reter A questão de dualidade Isso A experiência Que o senhor tem Individualmente Dessa forma Seu meia noite Ela gera Um sentimento O senhor pode Falar um pouco Desse sentimento Em relação Do seu ponto de vista Moço Sim Geralmente Quando as pessoas Entram em contato Com esse vazio Elas se assustam Assustam? Claro Até mesmo Porque elas Têm consciência De que elas Não tem vida Você não tem vida Moço Você acha que você tem vida? Não tem vida Não, moço Tudo isso daí, moço Que você Que você vive, moço São apenas testes Mais nada Testes Te sacudir, né? Uhum Essa Eu estou tentando Degustá-la mais rápido Mas Essa questão É complicado, moço Essa questão Complicada Sabe por que, moço? Que é complicado Porque vocês Estão tão condicionados A viverem Essa vida, moço Que, digamos assim Vocês acham Normal Vocês acham normal Terem condicionamentos No mundo espiritual, moço Isso daí não é normal, não Hum Digamos assim Normal Não estou querendo dizer, moço De um dualismo De anormal É isso Até mesmo porque, moço Tudo é essência divina Sim Porém A partir do momento Que a pessoa Fica sabendo De determinadas coisas Elas possuem Digamos assim Uma responsabilidade, moço Uhum Entendeu? Com elas mesmas Quanto mais consciência Você tiver Mais responsável Você fica por si, moço Vale lembrar Que no mundo espiritual Cada um é Cada um é responsável Por si Claro é Claro é E Como Tendo tudo Tendo o senhor Falado isso Que cada um é responsável Por si No mundo espiritual E Isso acontece Com a gente também Porque somos Espíritos É o moço Somos espíritos Escarnados E Mesmo que não tenhamos Consciência ampla Do todo Ao nosso redor Quando dormimos Temos essa postura também No desdobramento É a mesma coisa Justamente O desdobramento serve Para vocês aprenderem mais Mesmo que a gente Não tenha Consciência De tudo que fizemos Ou de que somos Perfeitamente Na totalidade Isso influi É verdade Influi na nossa vida Aqui Para que possamos Melhorar Mas é engraçado Como algumas pessoas Não tem essa percepção Tem coisas Que você não precisa saber Sim Tem coisas Que eu não preciso saber Porque minha mente humana Não poderia aguentar Aquilo Seria isso Também Tem até coisas Que podem Mas você não pode saber Até mesmo Porque Tiraria Digamos assim O foco Do trabalho Sem o que fazer Entendeu moço Mas realmente A curiosidade Quanto a essas Questões Ela aumenta Cada vez mais Você acha que uma Caipira do mato Sabe dessas coisas Não Converse com qualquer Entidade Moço E você vai perceber Que a única coisa Que tiraram da vida Deles Ou melhor No modo que eles Viveram Foi simplicidade Moço A simplicidade Faz uma diferença Enorme Essa simplicidade Faz uma diferença Enorme Porque Ela mantém Digamos assim Mais pura A essência Do Dele como pessoa Para que ele possa Estar dando vazão Ao trabalho Que ele combinou Perfeitamente Não tem conceito Moço Ah Tá Por que você acha Que um ateu Tem facilidade Porque não tem conceito Sim Aí chega um bandista Cheio de conceito Falando Não Porque você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Porque tem esquerda Tem direita Tem isso Aquilo Nada disso É tudo conceito E esses conceitos Vai gerar uma vaidade Né De um moço Isso é só a prova Entendo E Engraçado como Como ateus Por assim dizer Eles estudam E tem o entendimento Daquilos que ele não Quer acreditar Moço Diferente de alguns Umbandistas Esse cavalo aqui Conheceu um moço Que é ateu E faz desdobramento Consciente E trabalha E tem consciência Disso E como ele se mantém ateu Seu meia noite Como moço E como ele se mantém ateu Tendo consciência disso Moço Do outro lado Não importa se você acredita Em Deus ou não O que importa É o que vem Da tua essência Sim Entendeu moço Tem um monte de entidade Moço Que não tem religião Não Eu entendo Que a religião Ela não seja Necessária Concordo com isso Mas Realmente Me foge um pouco Ao entendimento De como Uma pessoa Se mantém ateu Sendo que O ateu Não seria somente Não acreditar em Deus Seria não acreditar em Deus E nada referente A um mundo espiritual Sim E tendo consciência De que se faz o desdobramento E trabalha Como ele pode fazer isso Tendo consciência E se manter ateu Mas sabe o que é que está Moço Digamos assim O trabalho de desdobramento Está ajudando ele A ter mais consciência Moço Porque Ele é Deus E vocês são Deuses Moço Sim Então Acreditarem em Deus Moço Acreditarem em vocês Mesmos E acreditarem Principalmente Moço No trabalho a ser realizado É só isso Todos vocês São centelhas Do divino São parte dele Então Vocês são parte dele Moço Então Por qual motivo Que eu vou ficar aqui Falando de Deus Criando um conceito Sobre Deus Não tem sentido Moço Laroê Laroê Isso é bem É bem Digamos assim Para todo mundo Que está ouvindo Da forma que o senhor Colocou É bem plausível Essa questão E tantas outras Mesmo religiões Orientais Já explicam Já falam sobre isso Se eu não me engano Tal prega muito isso Sim O budismo Moço Sim Entendeu Mas Eu queria voltar ainda Por favor Bom eu vou chegar Eu vou chegar Quando tem que chegar Vai perguntando Moço Como é Mas se eu quer voltar No assunto Voltamos Não tem problema Não moço Quero ver Até onde você vai Tá Então eu vou fazer Mais uma pergunta Do senhor Do senhor Abrão Rodas E vou Entrar no assunto Que eu queria conversar Com o senhor hoje Tá bom O senhor já falou disso antes Em relação aos conflitos Que a mente cria Para não ser silenciada Ele entrou Nessa questão Mas Mas Ele queria saber De um perfil Energético Por exemplo Quando ele quer Dar mais vazão Ao espírito dele A mente grita Quando ele resolve Calar a mente Ela grita mais alto Nós já falamos Sobre isso Mas energeticamente Se eu meia noite Como isso Influi Na pessoa Que está tentando Moço Vamos por parte Porque isso é mais complicado Por favor Quando você mais Quer silenciar a mente Mais ela grita Isso é normal Moço Porque o ego resiste O ego não aceita Que seja silenciado Até mesmo porque Ela quer o comando Ela quer te comandar Entendeu? Moço Então Digamos assim Ela tem Uma Uma voz de Autoridade Mesmo sem Mesmo sem O imperativo Entendeu Moço De uma forma mais sutil Ela quer imperar Exatamente Ela tem várias formas Tanto sutil Como modo imperativo Entendeu Moço Sim Só que aí O que acontece A partir do momento Que você silenciar a mente Moço Você dá Digamos assim Que o trabalho Mediúnico Ele fica melhor Porque não tem Interferência do ego O médium Não fica pensando Em que o que está Incorporando Entendeu Moço Isso daí é muito importante Muito trabalho Principalmente quando ele está Em uma corrente Ou quando ele está em casa Fazendo uma meditação Ele vai poder ser Mais intuído Ele vai poder ser São várias as formas Não é uma Uma obrigatoriedade Sim Moço Porque Porque Não é que o ego Seja algo ruim Moço Até mesmo porque Eu tenho ego Sim Mas digamos assim Moço Que Você não se deixa Você acaba percebendo O que ela coloca Para você aprender Até mesmo porque Moço O ego Também é um elemento Universal Entendeu Moço Sim Quando você vê Qualquer um Falando mal do ego Pode ter certeza Que isso daí Não vem ser o ego E olha Que tem gente Falando isso Até dizer Chega Entendeu Moço Tem um monte Tem um monte De moço aí Que você acha Líder espiritual E acaba falando Um monte de bombagem E o ego é isso O ego é aquilo Falar mal ainda É cair na dualidade Esses aí Estão ferrados Então A questão Não seria Falar mal A questão Seria Doutrinar o ego Através da reforma Íntima Para Utilizar ele De forma mais positiva E não apenas Para visar o próprio Digamos assim Visar a própria existência Mas sim Exatamente Moço Essa questão De tentar se colocar Na pele do outro Para ter entendimento Tentar tomar uma ação Melhor E se melhorar Sim Ter um entendimento Mas é aquela história Que nós já falamos também Às vezes a gente tem que ter Um entendimento Para não atrapalhar A evolução do outro Cada um está Num caminho diferente Sim E cada um vai chegar Moço No momento certo Não existe essa De acelerar a evolução Cada um Está evoluindo De uma forma E cada um Vai chegar De uma forma Até mesmo porque Moço Sim Já está escrito Quantas encarnações Você vai ter Moço Até isso Já está escrito Sim E tendo tudo isso Já escrito Já preparado Mesmo que não se tenha Consciência De tudo isso Porque a gente aqui Realmente não tem Consciência São poucas as pessoas Que tem a consciência Do que já foi Do que já era Totalidade Ou se Ou do que vai ser Necessário fazer Para tentar melhorar São pouquíssimas Eu imagino Sejam poucas Em relação Ao número mundial De seres humanos Habitando a terra Mas Para essa questão De As intuições Que vocês dão Do mundo espiritual Elas são sempre Referentes Ao agora Para você viver bem O que você tem que fazer Para você melhorar Eu acho que eu já fiz Essa pergunta Mas eu acho que eu posso Tentar fazê-la de novo Para você Ter esse desenvolvimento E de repente Ter essa melhoria Um conhecimento A mais Do que você foi Ou do que você tem Que vir a ser Não ajudaria Seu meia noite Sim moço Porém Tem que tomar cuidado Sabe por que moço? Geralmente Um conhecimento Do que vir a ser Pode ser uma prova Uma prova Para você tentar Chegar lá Ou para você Não seguir aquilo Os dois Isso É Digamos assim É moço A nossa mente Às vezes complica Sabe por que moço? Sim Esse moço aqui Joga tarô Ele já encontrou Pessoas Desaparecidas Até Graças a Deus Porém ele já errou Também Esse errar É uma aprovação Também moço Sabe que tipo De aprovação Que é? Não dá vazão Ao ego Mas o que é isso Moço? Que nem sempre Dá para se falar De futuro Moço A única linha Dentro da Umbanda Que ainda fala De futuro São os ciganos E que mesmo assim Com ressalvas Que falar de futuro Moço É muito difícil Com certeza Com certeza Entendeu moço? Sim Por que? Assim para você Vai acontecer tal coisa Daqui não sei quantos anos E eu ficar preso naquela Naquele pensamento Esperando aquilo acontecer Por isso que eu não falo nada Moço Primeiro Porque o universo muda Tantos Tantos aí já falaram De que Ah De que no mundo De que geração O planeta vai ter um caos De que vai ter países Submersos De que vai ter isso De que vai ter aquilo Moço Isso daí é provação Até mesmo porque Quem quer destruir o mundo São vocês E fazemos isso De pouco a pouco Por muito tempo Entendemos Sim Tá certo Seu Meia Noite Já respondemos As perguntas dele Eu queria agora Eu estava pensando Em ter uma conversa Com o senhor Sobre a questão Nós aqui temos muitas coisas Temos muitos produtos Temos muitos Muitas substâncias Que elas influem Energeticamente Sobre nós De forma negativa E outras de forma positiva Eu queria falar com o senhor Hoje sobre a influência Das drogas De como Uma droga Pode influenciar Energeticamente Em uma pessoa E o que isso Ocasiona Tanto fisiologicamente Quanto Energeticamente Podemos entrar nesse mérito Ou o senhor Quer falar de outra coisa Vamos Quanto a questão Da droga É algo Digamos assim Primeiro eu vou falar Do mental Por favor É dependência Moço Qualquer droga Na tua vida É dependência Certo? Sim Moço Você é dependente Do que? Eu Teoricamente De nada Mas A carne Continua A carne Infelizmente Se pega em algumas coisas Que A Nossa dualidade Oferece Por exemplo Eu uso tabaco Não sou Digamos assim Dependente Da minha existência Não depende Do tabaco Mas ele Atua junto Comigo Por um Posso dizer Por um vício Sim Seria hipocrisia Da minha parte Dizer que não Mas que Eu sei Que eu posso Estar vindo A me livrar dele Tenho consciência Disso Embora eu ainda Não tenha conseguido Sim Não é somente Tabaco Vamos supor Se você Tem um apego De um desejo De acender Socialmente Por exemplo Isso é uma droga Ah entendi Então seria Não estou falando Somente Estamos falando Também de drogas Digamos assim Químicas Mas também Existem as drogas Emocionais Sim 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 Agora eu compreendi Existem Existem as drogas Espirituais também Muz Além do mais Quem nunca Criou um conceito Sobre o espiritual É verdade Então madrugamos Porque é algo Que você compra E se vicia Entendeu? Sim Agora Ou seja Se você Conhece alguém Que fuma maconha Pergunte a ele Se ele fuma maconha Porque está apegado Ou se ele fuma maconha Desapegado Desapegado Entendeu moço Seria como uma forma De escape da sociedade Que ele utiliza Daquilo Para uma sociedade Cada caso é um caso Procurem perguntar Sim Você pode se surpreender Com a resposta É porque Eu entendo Que algumas pessoas Até mesmo Algumas pessoas Que já tem Um nível social Que já tem Não seria Isso independe De questão Socioeconômica Seria por Uma necessidade Um vazio Que a pessoa sente E que ela deseja Preencher com algo Agora tendo E tento utilizar A droga Como uma válvula De escape Mas eu estou falando De um processo químico De uma droga química No caso Tantas vezes Você vê Pessoas viciadas Em consumo Compram desenfrenhadamente Para preencher Um vazio Que estão nelas Moço E isso daí Está fazendo Com que as pessoas Se percam No caminho Qualquer tipo De vício Seja eles Quais forem Seja de drogas Ou seja Depender De algo Moço Um relacionamento Afetivo Moço Se você fala Que depende Da outra pessoa Você está utilizando A pessoa Como droga Você está dependente Dela Olha que loucura É isso Mas faz sentido Entendeu Moço O interessante A personalidade Dele Mas ele tem que ter Consciência Dessa carência E aprender A conviver Com ela E tentar Pelo menos E Como eu posso Falar Tentando Tentando Não se abater Tentando Não depender Tanto dela Por assim dizer Exatamente Moço Você pode Ter essa carência Você não pode Depender dela E muito menos Moço Utilizar isso Como desculpa Usar como desculpa Para qualquer problema Que você tenha Para qualquer Digamos assim Dificuldade que tenha A passar Claro é Moço Isso aí mesmo Tá certo E Vamos voltar um pouco Eu Em alguns estudos Anteriores São detalhes Moço Pois não O Exu aqui Moço Ele não condena nada A única coisa Que eu peço É que vocês tenham Consciência Sim Até mesmo Porque Moço Quanto mais Consciência Tiver Menos Menos Vazão Menos Vazão Você vai ter Para seus próprios Vícios E menos Vazão Você vai dar Para a magia negra Além do mais Moço Vale ressaltar Que a magia negra Pega justamente Seus pontos fracos Aquilo que você Menos cuidou Moço Imagine se Todos no planeta Tivessem Consciência Moço Com certeza A magia negra Não existiria Mais Sim E Essa questão De consciência Essa questão De Como eu posso Falar De autoconhecimento De não De ser Autêntico A palavra Eu acho que seria Essa Autêntico A ponto De não Depender De nada De nenhuma droga Por assim dizer Isso Leva a uma Questão Se chegássemos Ou melhor Quando chegarmos A esse A esse ponto Todo esse padrão Energético Que ficou Para trás Isso Eu já estou Até falando De futuro Mas Talvez Não seria Essa abordagem Correta Mas toda Essa questão Energética Que ficou Deixa eu Botar de outra Forma Uma pessoa Que usou drogas Uma vida inteira Por assim dizer Ela conseguiu Sair daquilo Conseguiu Digamos assim Não depender Mais da droga Não saiu do vício Toda aquela energia Que ficou Para trás Durante o tempo De Que ela utilizou Aquilo Ainda influencia Ela em alguma coisa Ou simplesmente Foi passado Passou Depende Varia de cada caso Digamos assim Que Ela eliminou O condicionamento Certo Mas Porém Será que eliminou A vontade Não entendi E mesmo que ela tenha Eliminado o condicionamento E não a vontade E não está Utilizando mais Bom Será que ela está Sentindo confortável Assim aqui Tem uma historinha Moço Uma vez Buda encontrou Um músico E E aí Buda falou assim Para ele Venha comigo Vou te ensinar Meditamos E você vai encontrar A verdadeira música Era um tocador De cítara E aí Esse moço Começou a peregrinar Com Buda E Buda Estava preocupado Com ele Porque ele Falou assim Será se ele Largar a cítara Ou seja Porque o moço Estava dependente Da cítara Será que ele Vai conseguir Largar essa cítara A preocupação A preocupação de Buda Era essa E que Será que se ao Largar a cítara Será que vai acontecer Alguma coisa Será que ele Vai enlouquecer E chegou um dado Momento Que depois de Muita meditação Esse moço Chegou Falou assim Uma vez Ele pegou Ele estava Tocando cítara E ele Parou de tocar Colocou a cítara Continuou com a cítara No colo E não tocou nada Buda falou assim O que aconteceu E esse moço Falou Eu realmente Encontrei a música De Buda Ou seja O silêncio Ou seja Não é que ele Parou de tocar Cícara Mas ele largou A dependência De tocar cítara O apego De tocar cítara Sim Moço Você pode fazer De tudo Desde que não tenha Apego E Buda Ensina isso Perfeitamente Isso Isso é Aliás Para quem está Ouvindo E para mim também Isso traz realmente Um certo Conforto Porque Temos Digamos assim Um exemplo Uma fórmula Que funciona De várias formas Para cada pessoa Para cada individualidade Uma vez Moço Uma entidade Pediu para o filho Queimar todos os livros dele E estava pegado Ele não precisou Ir lá Pegar a estante Queimar Ele queimou No coração dele Moço Ele lê Continua lendo Ele gosta de ler Não tem problema Com Desde que não se apegue É Porque se apegar Pelo menos No caso Da espiritualidade Geraria mais dogmas Que atrapalhariam Exatamente Sim Até mesmo Porque Moço Vocês ainda Não conseguem Se livrar Daquilo que gostam É verdade Entendeu Moço Sim E E são essas coisas Que vocês gostam Que você tem que mais Se livrar Tá Então já entraria Naquela questão Que O senhor já falou Em outros diálogos Eu acho que eu ainda Não toquei nesse assunto Com o senhor Da função De que algumas pessoas Tem Vem a essa terra Para passar Para poder A auxiliar Em outros Também E é o caminho Dela Por exemplo Eu vou Supor Eu vou usar Um exemplo Se eu não me engano O senhor já deu Em outra conversa Um ladrão Vem para tirar Uma coisa Na qual você É apegado Ele precisa Passar pela experiência De ladrão E você precisa Passar pela experiência De perder Aquilo que você É apegado Para ter Digamos assim O auxiliado A sua evolução Seria uma experiência Que vai estar Ajudando os dois Mesmo que ambos Não tenham Compreensão Disso E Tendo em vista Isso Tendo em vista Essa questão Não seria Digamos assim Um pulo Como eu posso Dizer um pulo A pessoa tem que Se desapegar Daquilo Mas ela não Se desapegou Simplesmente Foi tomada Daquilo Ela pode estar Substituindo Por outra Perfeito Essa substituição Não adianta De nada Você está Pegado Da mesma forma A ideia É você Perder Sem substituir E isso É difícil Porque de certa Forma Fica um Digamos assim Um espaço A ser preenchido Novamente Sim Digamos assim Que a pessoa Ela não consegue lidar Com aquele vazio Que isso daí Cria E Infelizmente E eu falo Por mim Também Agora nem tanto Que eu já estou Conseguindo ter Mais entendimento Me livrar Um pouco De certas Coisas Mas A religião Ainda se torna Uma válvula De escape Tanto Tantos moços Que vão Num centro Bandista No centro Espírita Ou qualquer outra Que estão Apegados Médiuns Que estão Apegados Aqui Que não Conseguem Viver Sem Umbanda Isso é um Problema Moços Entendo Mas Por favor Que justamente Se cria um apego Vamos supor É Vou dar um exemplo Do que acontece Dentro de um De uma tenda espírita Se um preto velho Vem Ele vai ter o que? Ele vai ter o cachimbo Vai ter o banquinho Certo? Sim E se o preto velho Precisa trabalhar E não tem nem nada disso Como é que faz? Não faz Ele vai trabalhar Do mesmo jeito Então você reparou Filho Que o cachimbo E o banquinho Tem diferença alguma? Sim Muleta Você entendemos? Sim E tem pessoas Que não vai acontecer É claro Que por exemplo O cachimbo Ele tem uma utilidade No atendimento É Vai trabalhar Ele mesmo Desfaz as cracas Mas ele não depende Daquele Para fazer O tipo de trabalho Ele pode fazer Aquele mesmo trabalho De diversas formas É verdade Isso daí Isso daí Vai Vai chacalhar um pouco As pessoas que estão ouvindo Sabe por que, moço? Que justamente A proposta nossa É Acabar com certos mitos Sim Se o preto velho Não tem cachimbo Digamos assim Materialmente Ele pode materializar Um cachimbo Sim Se um cabucro Não tem o chocalho Ele pode materializar O chocalho E detalhe Você pode Quando ele materializa Você ouve É Eu já ouvi Eu já Nunca presenciei Mas já ouvi Vários casos sobre isso Entendeu, moço? Por quê? Porque eles têm consciência suficiente Para alterar Aquilo que está ao redor deles E quando o senhor fala Materializar Para quem está ouvindo Você não vai ver Fisicamente Um Um cachimbo Ou um chocalho Ele vai plasmar Um Espiritualmente Que vai ter A influência Aqui na matéria Perfeito Sim Porque ainda tem pessoas Que podem Não ter entendido Isso corretamente Entendemos Sim E Com tudo isso Com 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 Essas informações Que o senhor passou Que não é novidade Essa Essa realmente Não é novidade Embora tenha pessoas Que ainda se peguem A Digamos assim Essas Essas questões Mas Quando uma pessoa Ela 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 tem É digamos assim Chega A percepção Disso Tudo aquilo Que ela aprendeu Tudo aquilo Que ela Aquela Um monte de dogmas Que foi passado Ou por uma mãe de santo Ou por um outro líder religioso Independente da religião dela Não só na umbana Quando ela chega Digamos assim A essa consciência A mente já grita Dizendo que essa consciência É errada Porque Tudo aquilo Que ele aprendeu Para trás Vai contra aquilo Sim Por isso que você tem um monte de babau lixado Num brau moço Pensam que são santos Ou seja Eles influenciaram negativamente Com esses dogmas Na vida dessas pessoas E agora Influenciaram No libertad Influenciaram negativamente Em si moço E tem de babau lixar Desencarnado Em cima de um banda Achando que ainda Está trabalhando Moço Moço Ser pai de santo Ser babau lixar Não é tão simples assim não Tem que estar O preço que se paga por isso Ou melhor O salário Que se recebe É justamente Uma reforma íntima Muito intensa Justamente Para não cair Na armadilha De ser pai de santo Imagino É trabalhar muito Em cima de outras pessoas Pai de santo Tem vaidade Moço Muito pai de santo Por aí Tem vaidade É avisar o próprio bem Influenciando Em cima do livre-arbítrio Dos outros Claro É Porque de certa forma Moço Isso daí Ele está Em uma posição De poder Quando é ao contrário Qualquer um Que exerce Poder sobre o outro É perigoso Sabe quais são as profissões Que mais exercem Poder no outro Militar Professor Advogado Nossa Você acha que tem um monte De advogado Que vai virar Exu Vai se fazer isso daí Moço Realmente Não tinha pensado Dessa forma Porque Aliás Toda A maioria Das profissões Que preparam Uma pessoa Para viver Aqui no nosso mundo Então Estão Encadeadas Dessa forma Também Sim Cadê Iniciando Então Da função De pai De mãe Sim Nossa Além do mais Você está Exercindo Poder No caso Em cima Da criança É necessário Tomar cuidado Com isso Sim Porque aí Você já vai Passando as informações Do que você Acha Certo Do que você Tem Por Independente Daquilo que seja Você já passa Para uma nova vida Que está ali Já vai passando Os dogmas Da nossa existência Dual Sim E você só vai Embaralhar Mais a mente Dos outros Né É Moço Você percebeu Que Que a coisa Digamos assim É mais Trabalhosa Muito Realmente é bem Trabalhosa E Com isso Tudo Com essa questão Desse trabalho Todo Seria Uma boa Forma De facilitar Um pouco Esse trabalho É Participar De uma religião E estudar Sobre todas Ou simplesmente Não participar De uma religião E ter uma mente Aberta Para você Simplesmente Ver aquilo Que você acha Melhor para si Ao invés de seguir O que uma outra Pessoa diz Por assim dizer Mas isso leva tempo Seu Meia Noite Não tem Não tem como uma pessoa Que está presa Arraigada A certas vozes Vozes de comando Ter isso De uma hora para outra Por isso Vocês estão Reencargando Porque nem sempre Em uma vida Você vai conseguir Resolver a coisa toda Às vezes Moço Você tem que resolver Uma coisa só Para uma toda a vida Para uma toda a vida Apenas um Determinada questão Exato Porque moço Essa questão É tão pesada Tão forte Em você Você vai demorar Porque realmente Você encarna Uma vida inteirinha Para resolver Somente ela Nossa Moço Pois não Eu estou aqui Do outro lado Certo Sim Você acha que eu também Estou aprendendo Moço Eu acho que o senhor Aprende Mas digamos assim O seu aprendizado Seu meia noite É Digamos assim Eu não sei se a palavra Facilitado É a que se enquadra melhor Não Mas digamos Pela visão ampla Digamos assim Que o senhor tem Deve ser Como eu posso dizer Mais fácil De absorver Certos conhecimentos Porque aí o senhor Olha Eu vi isso Moço Eu vi isso acontecer Com x Com y E com z Então eu tenho Que fazer isso Para que x Y e z Eu possa estar ajudando Eles e aprendendo Com isso Imagine o que é O conhecimento Do altos traumas Não sei se eu tenho Mente para isso Pois é Moço Realmente Eu imagino Que seja Uma gama De informações Tudo que está sendo Dito Tudo que está sendo Dito aqui Moço É conhecimento Para essa Encarnação De vocês Eu compreendo Isso Só 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 Mas além disso Não podem ser ditas Até mesmo porque Como eu te falei Distrairia você Do teu caminho Sim E Oi Não pode falar Essa conversa Que está sendo Válida somente Para a nossa Encarnação Ela é válida Para o meia noite Para que? Justamente Moço Para eu ter Mais consciência Daquilo que eu estou Falando Tendo entendimento De como nós Recebemos isso? Também Digamos assim Moço Que lá do outro lado Eu acabo aprendendo Também E muita coisa Eu posso Para vocês Sim Às vezes Às vezes Vem Alguma outra Entidade Cotichando aqui Passando informação Também Sim Porque às vezes Tem Digamos assim Determinados Aspectos Que eu não domino Por exemplo A Esmeralda Vai falar Sobre o Alcorão Com você Certo? Sim Eu não entendo Nada de Alcorão Moço Ela entende Porque ela Vivenciou isso E ela sabe Que essa vivência Dela vai ser útil Para quem está Ouvindo Eu não sei O que ela vai dizer Quando ela dizer Aqui Eu vou entender Que eu estarei presente Entendemos? Sim É a mesma coisa Qualquer dia O monge vai conversar Com você Sobre o ensinamento De Buda Sim Entendemos? Por isso Que nós Trabalhamos juntos Sim E Por exemplo Quando a Esmeralda Conversar comigo Sobre o Alcorão Os ensinamentos Que ela passar Sobre o Alcorão Vão ser úteis Para nós Aqui Na nossa encarnação Sim Para o Meia Noite Vai ser útil Porque ele vai ter O conhecimento Daquilo Para poder utilizar Aqui na nossa Reencarnação Ou na sua existência Aí do outro lado Moço Aquilo que está escrito No Alcorão Eu já fiz Ué Mas eu fiz De uma outra forma Então o senhor Tem conhecimento Da mensagem Do Alcorão Se eu não tenho Conhecimento Da terminologia dele Seria isso? Ou melhor Não tenho Digamos assim Eu não sei O que está escrito lá As palavras As formas De colocação Das palavras Seria isso Mas digamos assim Que a mensagem Que é passada Para ele O senhor vivenciou Sim Ou vivencia Não sei Sim Para você ver Como Que independente Do livro Que você pega Diga o livro Assim O Alcorão O Alcorão A Bíblia Sim Independente De se eles possuem As mesmas mensagens Sim Digamos assim Que são várias formas De um mesmo exemplo A ser seguido E que pouco segue As vezes tem gente Que não tem nem conhecimento Desses livros E consegue fazer O que está lá Sim Voltamos aos ateus Claro é Que seria Muita gente Que não acredita Que seria Seguir aquilo Apenas com palavras Quando na verdade Seria atitude Sim Consegui voltar No que o senhor Queria falar Vamos Voltar ao assunto Da consciência Sim Porque na gravação Passada Ficou uma lacuna Né moço Que eu falei Do economy Sim Estamos finalizando Já mais esse diálogo Já E Poxa Tem que trabalhar Moço E Vou finalizar O que foi dito Por favor Então ser equânime É justamente Você Não se apegar Aos próprios Truques Da tua mente E não se apegar A determinados Sentimentos É Ser equânime Moço É alguém te atacar E você não se sentir Atingido Isso é ser equânime Moço Como é que eu posso Colocar isso Se eu Moço Se eu te xingar Agora Você vai se sentir Atacado Sim De certa forma Ainda Tua mente Diz que sim Né Sim Então você ainda Não chegou No equânime Mas uma pessoa Que chega ao grau De equânime Por assim dizer Ela Como eu posso Dizer Ela já não Se enquadraria Não se sentiria Bem vivendo Aqui mais Isso não geraria Teoricamente Sim Isso geraria Outros Conflitos Digamos assim Existenciais Pra ela Porque ela Já tentaria De repente Não uma questão De ego Mas uma questão De visão De mundo Que já não se enquadraria Com o mundo Que ela vive Se eu estou falando Isso pra você Significa que Vocês são capazes De chegar Sim Não Não sei Isso não vai depender De mim O tempo Digamos assim Pra você chegar A isso Quais condições Vocês têm Eu entendo Essa questão Ela é compreensível Embora Embora A minha Visão limitada Pelo menos Me diga A minha mente Me diga Que isso Por mais que seja Possível de alcançar Isso geraria Digamos assim Várias dificuldades Pra quem alcançou Moço Eu dou o tapa Pra depois Passar a mão Na cabeça Uhum O senhor é muito Bom nisso Moço Não te preocupe Enquanto é isso Não Não é uma questão De preocupação É uma questão De Digamos assim Eu digo isso Moço Porque tem gente Que as vezes Me ouve E fica neurótica Ué Ou seja Se ele está falando De economy Eu tenho Que chegar a isso Não é assim Que funcionam As coisas Moço É um passo De cada vez De acordo Com o que você Pode dar Seria assim Visando uma melhoria Tanto os moços Os mestres ascensionados Eles viram Numa simplicidade Tão grande Moço Que eles não tinham Intenção alguma O problema Está na intencionalidade Moço Se você me ouve E fala que eu estou falando De ser equânime E depois a pessoa fala Eu tenho que ser equânime Para poder evoluir Isso já é um conceito Já é uma ideia E não vai dar certo Moço Mas faz sentido Pelo menos dessa vez Faz muito sentido Não vai deixar Aquela conversa Que Depois que Pelo menos Quando eu escuto Ele falou isso Vamos pesquisar O porquê Que ele disse Vamos ver Vamos entender Aquilo que ele Falou Tudo que o senhor Falou até hoje Realmente tem uma base Já foi passada Até em outras literaturas Já foi passada De outras formas E Digamos assim Eu tenho a liberdade De poder ter o entendimento Da forma que eu quiser E que eu achar Que vai ser Mais aplicável Para mim Naquele momento E para tentar Ir seguindo Tentar Ir melhorando Agora Para quem está ouvindo a gente E quem escuta Meia noite E como eu também Escuto muito Até quando Eu não estou conversando Com ele aqui Tenta se ligar Tenta tirar Do foco Da mensagem Que ele está passando Para você tentar Se melhorar Naquilo que você pode Não como uma obrigatoriedade Exatamente Perfeito Seu meia noite Bom Vou me retirar Muito obrigado Por mais essa conversa Viu Graças a Deus Por isso E ao senhor Um ótimo trabalho Que cada um Possa Fazer seu caminho Que cada um Moço Possa seguir Aquilo Que sente no coração Dependente do que seja Façam as coisas de coração Nunca façam Por vaidade Pelo mental Deixem o coração falar Que assim sejamos Graças a Deus Claro e esse é a minha noite Tchau Tchau